E vamos de coisa boa, né? A nossa região realmente está se fortalecendo no segmento góspel. E vai acontecer a primeira Marcha para Jesus no município de Itapema. E a expectativa é de reunir centenas ou até milhares de fiéis. No próximo sábado está marcada a realização da Marcha para Jesus em Itapema. O evento, organizado pelo Conselho de Pastores de Itapema, em parceria com a Prefeitura local, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, promete reunir fiéis de diversas denominações para momentos de louvor e adoração. A concentração está prevista para iniciar às 17 horas na Avenida Beiramar do Centro, próximo à Rua 165. Com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, os participantes seguirão em marcha até a Rua 133, subindo até a Praça da Paz, onde ocorrerão os momentos de louvor e adoração. Com os CDs como Identidade e o recente Raridade, que o colocou na disputa pelo Grammy Latino em duas categorias, Anderson Freire já ultrapassou a marca de 2 bilhões de streams e views em suas canções. Seu talento e mensagem tem impactado o mercado fonográfico gospel. Anderson Freire é membro da Igreja Wesleyana e conquistou reconhecimento, tanto como compositor para grandes nomes do gospel, quanto em sua carreira solo.